Flamengo, Flamengo quer morrer Na regra do limite de batida, pra chegar em batida, de goleiro Que o futebol federal vem de vinho Que a sacada do Flamengo Tá aí galera, a delegação do Flamengo chegando nesse momento aqui em Brasília A equipe do Flamengo acaba de chegar aqui ao hotel pra jogar a final aqui da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense que vai fazer a saída aqui dos jogadores todo mundo descendo aqui, o pessoal da comissão técnica descendo primeiro, seguranças a programação do Flamengo aqui é a seguinte o Flamengo chega agora, nesse momento daqui a pouco janta, se acomoda e aí dorme até amanhã de manhã amanhã às 10h30 tem o treinamento coletivo do Flamengo vai ser no CT do Brasiliense no Lago Sul, próximo aqui ao centro da cidade vai ser o primeiro contato aqui da delegação do Flamengo aqui em Brasília e aí no sábado também vai haver um treinamento a gente ainda não sabe se vai ser aqui no estádio no Mané Garrincha ou se vai ser no CT do Brasiliense também a gente não sabe ainda mas está programado um treino para as 10h30 da manhã 10h30 da manhã é um novo treino vamos esperar aqui o pessoal do staff aqui está descendo primeiro primeiro o staff descendo seguranças pessoal aí da roupa aí, vestiário e tal e daqui a pouco começa a descer aí a comissão técnica e o pessoal de campo, né? Jorge Jesus, a comissão e os jogadores e os jogadores e aí o pessoal e aí o pessoal e aí o pessoal o pessoal acompanha o bastante ali vai o Juan descendo já faz parte aí da comissão técnica Vidal passou o fotógrafo e aí vai começar a descer os jogadores Pedro Rocha é o primeiro Pedro Rocha é o primeiro jogador a descer Pedro Rocha descendo o pessoal aqui muito agitado aqui na entrada do hotel o Dantas é o segundo aí Fala Dantas Gabigol descendo agora no reto o pessoal aqui está meio que fugindo da chuva cara, a chuva começa a apertar chegou o Lincoln aí agora Lincoln descendo Denis isso aí é a legenda aqui Gustavo Henrique também chegando Gustavo Henrique aqui com a gente o César aqui o César é o próximo aqui o Míster aí o Míster desceu também Arão, Arão Arão passando aí com a gente o Míster falou aqui pro pessoal o Diego Alves fazendo a descida Arrascaeta Felipe, como é que está a expectativa aí pro jogo? Felipe Luiz está aí Bruno 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 Henrique está aí com a gente o pessoal descendo Everton Ribeiro descendo Fala Vitinho Vitinho aí com a gente Gabriel Diego, Diego o Rafael passou correndo olha o Everton aí Everton Ribeiro não sei se tem mais alguém pra descer não sei se tem mais alguém pra descer Vitinho aí atendendo o pessoal Diego ali também atendendo não sei se tem mais gente pra descer ainda tem mais gente pra descer aí ainda tem gente pra descer aqui rapinha ainda rapinha descendo rapinha descendo atendendo aqui o pessoal o Fulner descendo rapinha descendo rapinha acima rapinha acima rapinha acima rapinha acima aqui rapinha atendendo o pessoal fala gesto Rapiá vai atender o pessoal aqui Vai assinando aqui a camisa do pessoal Pessoal aqui, olha a chegada aqui mais perto Rapiá atendendo o pessoal aqui Rapiá aqui muito solícito ao pessoal que está chegando Assinando a camisa do pessoal aqui É o último jogador do Flamengo a descer E é isso aí galera Isso aí, finalizamos Aqui a chegada do ônibus do Flamengo Acho que não tem mais ninguém para descer O ônibus chegou Eles vão entrar no hotel agora E amanhã treinamento 10 horas da manhã no CT do Brasiliense Bom galera, essa foi a chegada do time do Flamengo aqui no hotel Estamos aqui na frente do hotel Eles já subiram, já deu tudo certo Eles já passaram O pessoal aqui ainda tem um tumulto O pessoal ainda tentando um contato Tentando uma foto, alguma coisa O Flamengo treina amanhã 10 horas no CT do Brasiliense Essa é a informação que a gente tem Eu vou lá para cobrir Estou credenciado para cobrir Então vou passar lá E aí a gente vai cobrir E aí a gente vai cobrir Vai ter muita notícia lá do treino Então... E aí irmão? Então a gente vai estar lá Para acompanhar o treinamento O time chegou bem Está todo mundo aí Uma certa... Uma boa quantidade de torcedores aqui Que veio prestigiar a chegada Em Brasília chove no momento Não é uma chuva forte Já choveu forte Agora tem uma certa garuazinha E a loucura que é Quando o Flamengo chega em Brasília De novo O Flamengo Teve uma recepção Digna de Flamengo aqui Mesmo com pouca gente Não deu muita gente Chegaram no horário do rush aqui em Brasília Mais ou menos seis e meia, sete horas E aí... Muito tumulto aqui Pessoal invadindo aqui A grade aqui Onde é... Onde estava destinado aqui Para a imprensa e tal Vocês vão ver a imagem aí Vocês já viram as imagens Então... Flamengo Com tudo certo, tudo pronto Para poder jogar a final Contra o Atlético Paranaense Beleza? Um abraço para todo mundo aí Se inscreva no canal Ative a notificação aí Deixa o like no vídeo E a gente vai acompanhar aqui Essa final de Supercopa Aqui com o Flamengo A gente vai acompanhar bem de perto Então... Confere aí no canal Sempre vai ter vídeo novo aí Beleza? Não esqueça de... Ativar a notificação aí Para a gente... Sempre estar por dentro aí E vocês não perderem vídeos da gente Beleza? Um abraço Não esqueça de... Não esqueça de...